Tinha alguém perto de mim? Essa pessoa foi pra outro gerador? Quem será? Stealth, será? Tá acampando? É a Reg de novo? Não! Tá acampando? Tá acampando? Tá acampando? Tá acampando? Tá acampando? Tá acampando? Não leva ela pro gancho Ah, ela tá indo pra pallet Ai Ela tem Não ia dar certo Ela tem Ah Deixa o melhor pro final Save the best O gerador aqui ainda não foi feito Nossa, a outra caiu ali Putz Ai, mano, vou ter que ir lá Gastei meu kit à toa Eu não sabia que tava todo mundo em chase Menos eu Calma, pessoa do gancho, eu tô indo Cara, eu vou ter que ir correndo Senão ela vai morrer e Tomara que não tenha trap Aqui não tem, aqui não tem Fechou Você quer cura? Amada, você tá com dois ganchos Você não quer uma curinha? Putz Você tá com dois ganchos, amada Deixa Vai, fica aí Nossa, tiraram na cara? Nossa Nossa, bem na hora que eu vou pegar uma salgadinha Mas não aparece mais que o check Nossa, ainda tá atrás da abacate, mano Ah não, abacate A menina vai acabar o gerador primeiro Então eu vou vazar daqui Meu Deus Ela tá vindo O que? Ela veio atrás de mim? Achei que ela ia atrás da pessoa Que tava abrindo o portão Vai, pessoa Abre o portão Meu Deus Acredito Nossa, achei que eu ia cair depois dessa Nossa, achei que eu ia cair Ai, não vi Nossa, ela nem foi Ah, agora caí Vocês vão me salvar, né? Ah, vamos O Nicolas Cage Ele usou o perk dele Não, não levanta Por que que ele usou o perk dele, mano? Ele vai levantar E vai se... Aê Bora, Nico Nossa, mano Nossa, mano Eu achei que a Reg Ia pegar ele, cara Arrasou Ai Ok, tô de proteção ainda Dá pra abrir Não dá mais Vai, Nico Nossa Você é um ninja, cara Nossa, ela tinha Devar a Hope Don't save the best Açougueiro Barbecue em Chile Mano Essa Esse final do Nicolas Realmente me deixou assustado Obrigado.